Omae wa mou shindeiru NANI GALERA Como todos ou muitos já sabem Saiu a atualização A atualização que trouxe o Modoc E o Taskmaster para o jogo Ou o... É no seu nome dele em português O seu nome dele em inglês Mas, teve duas missões novas Que foram incrementadas Que é o... Laboratório, eu tinha falado em outro vídeo O labirinto do Modoc, mas é o laboratório do Modoc Já tem vídeo pra vocês Uma missão normal Eu não fiz o mestre, na verdade o perito Eu falei mestre porque eu tô acostumado Beleza Eu não fiz o mestre porque Porque eu já tinha terminado E eu fiz o difícil Porque Tava lá o Modoc E eu queria fazer a primeira luta com vocês Beleza? Então, teve já a missão do laboratório do Modoc E eu vou mostrar pra vocês hoje Pra quem não viu Ou não sabe Tem uma nova dificuldade no jogo Que é o... Não colecionado Só pra quem derrotou o colecionador No... Capítulo 5 Não Ato 5, capítulo 2 Beleza? Então, a missão nova dá bastante coisa Como vocês podem ver aqui Fragmento de Alpha 2 De G5 Fragmento de 6 estrelas É bastante coisa aqui As recompensas padrão E eu vou fazer aqui uma missão com vocês hoje Beleza? Ah, Nike Mas esses vídeos são chatos, cara Ninguém gosta de ficar vendo missão Se você não gosta Pula o vídeo, uai Não precisa ficar se estressando Então Vou fazer aqui um vídeo Pra mostrar pra vocês Nessas missões do não colecionado Só tem personagens de 6 estrelas Os primeiros Da primeira missão era de 5 a 6K Aqui temos personagens já de 6 6K normal, né? 8K 10 Tem uns personagens que são um pouco mais brabo que outros Deixa eu ver aonde Vou fazer uma linha Mais ou menos Cara, essa linha Vou fazer essa linha do Carnificina aqui A energia praticamente é a mesma O Vinicius lá Eu tava falando no grupo Que é o Tubaski Eu tava falando que ia ser 5 de energia Eu não sei se a última missão é 5 de energia Mas essa aqui é 2 Eu acabei não vendo Tipo, eu tava ali na minha frente e eu não vi Mas beleza Vamos lá Vou usar Guilhotine Vamos com a Tina Guilhotine é o bicho vindo, tá ligado? Então os personagens aqui são 6 estrelas E acaba fumou Fumou, acho que fumou pó de giz Pra criar uns personagens de mal nada a ver Muitos já sabem, né? Que tem o Luke Cage com o Electro Que são umas fusões que acaba faz Tipo, o Homem-Formiga com o Juggernaut Etc Agora, nessa atualização Eu já vi que acaba Colocou mais um monte dessas fusões aí no jogo Temos agora A Angela com o Justiceiro O Carnificina com o Noturno Opa, virou a tela O Carnificina com o Noturno A Gwenpool com o Hyperion Tipo, cara O que que a Kaban pensa na hora de fazer esses troços? Não, é da hora, cara Eu acho legal Essas mudanças no jogo O que que os caras pensam Pra poder fazer esses bagulhos? Mó nada a ver, mano Ah, tem o Motoqueiro Voodoo também Que é tipo Cara, é o Motoqueiro com o Voodoo junto Eu acho que deveria ser o Motoqueiro com o Doutor Estranho Porque o Motoqueiro é o novo Doutor Estranho Segundo uma galera Só que eu acho que eles não fizeram isso Porque já tem um que é o Doutor Estranho Mas eu não lembro quem Magia? Vamos de magia Eu acho que tem, né? Na certeza Como vocês podem ver Os personagens são 6 estrelas Isso aqui não é Uma dificuldade mais elevada Mas é só pra Só pra Kaban colocar Não, tem 6 estrelas no jogo Só pra vocês verem que tem 6 estrelas Mas é um bagulho da hora Tipo, incrementação Tipo, eles já estão começando A pensar no jogo daqui um tempo Daqui um tempo vai ter Praticamente todo mundo Com 5 estrelas 5,65 E uns 6 estrelas Mais ou menos Opa Não pode Só tomar a degeneração Ai Desse cuzão aqui Eu vou me falecer aqui Tá, eu não consegui esquivar Tá, consegui esquivar aqui Beleza Ainda bem que eu não acreditei Ah Meu Deus Ah Pimba É, nem precisou Mais do que isso É um especial 1 e 2 da magia Se ela não matar No especial Com o Coice Ela vai matar depois Na sequência infinita Como assim sequência infinita? Pode ser que algum dia Eu traga um vídeo pra vocês Não é sequência infinita De arena A sequência infinita É nada mais Nada menos Que uma série de combos Que você não para mais Você dá 4 combos Na parede Colocou o inimigo na parede Daí você esquiva Dá mais 4 combos E você não precisa Ficar parando Porque tem missões difíceis Que o aparar Ele mais se atrapalha Do que ajuda Porque você vai tomar Muito dano Na defesa Então o pessoal Não sei como descobriu Essa sequência E é um bagulho da hora Deixa eu ver aqui Vou de capitão Acho que nesse dia Ataques de corrida Ataques de corrida Rino Eu ia de capitão Mas ele tinha resistência E energia Vamos de rir No último que eu lutei Foi com o Rino também Não tem muita dificuldade Aqui é só não vacilar Porque isso aqui É tipo de um granate Come formiga É um bagulho da hora Eu ia achar ele apelão Se ele tivesse insuperável Mas ele não tem insuperável Isso é um vacilo Que vacilo É mas vamos indo Vida que segue O leque 500 Esse bagulho é muito legal Ele fica pequenininho Vamos lá De novo Mas fica tosco Fica tosco O Diogo Arnaldo Fica pequenininho E a gente vai atacar Com o ataque de formiga Mas beleza Leva a vida fácil Mesmo ele estando Com um nível alto Já Porque é a primeira missão Não é nível máximo Mas já é nível alto Vamos lá Não consegui 20% Mas mesmo assim O Rino dá um dano bom Só posso usar o E3 Aqui Não vou arriscar Ficar perdendo vida Ah beleza Então ele já tava Ele já tava com Eu Quase quase fiz cagada ali É mas Ele já tava com atordoamento É ruim quando fica Com atordoamento Depois do especial Porque ele fica muito pouco tempo E não dá tempo De você atacar Porque se for atacar Você vai tomar E é um problema É isso Vamos lá Olha Agora eu fiz cagada Mesmo tomando golpe É um golpe Que dá nada De dano Mas beleza Vamos ver se eu vou matar Bem provavelmente Ela matou Se ele tivesse dado Evadir Eu não ia matar Eu ia tomar coisa Mas beleza Vamos indo No outro vídeo Eu falei do Taskmaster Acho que eu vou tentar pegar ele Não é certeza Porque eu tenho aquele negócio Eu consegui 10k de fragmento Eu vou querer abrir o cristal De 10k Não vou juntar pro destacado Porque eu acho que não compensa Então Não sei Eu vou tentar guardar Vou tentar manter minha Minha fome de apoio cristal E tentar pegar o Taskmaster Não é certeza Mas vamos tentar né Minha sorte foi embora né Com o último 5 estrelas Pra quem viu eu tirei Pra quem viu sabe né Pra quem não viu eu tirei O Pantera Negra CW É um campeão ótimo Excepcional na defesa Mas Pra mim não tem muita utilidade Cara Porque eu tô precisando De um anulador Que o único Espécie de campeão Que eu não tenho é anulador Tá Eu tenho a A Electra Mas Não é o tipo de anulador Que eu quero Porque ela não é 100% Eu queria Tipo um Ossos Cruzados Um Arcanjo da vida Ah O Arcanjo não é da habilidade Nike Mas é anulador Cara Se ele tá duplicado Ele anula Anula com as Neutoxina Mas É Eu tô precisando Anulador agora E o Taskmaster Segundo o pessoal Ele tem Que ele dá conclusão né Cara Dependendo De um dos naipe Que vim Então vamos lá Agora eu tomei aqui Por idiota Mal vacilão Vamos lá Cara O dano do Rhino Com Bagulho doido Aqui é muito alto Tá 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 Vamos lá Acho que agora vai matar Se eu pegar 20% Não consegui pegar 20% Não vai matar Não é Eu não sabia que não ia Tá Vamos tentar fazer um Um golpe arriscado Ah Tá Hum O Rhino é Que nem o JD diz É o Rhino ignorante Tipo Não tá nem aí Cara Ele tá correndo Ele não liga pra especial Não liga pra ataque Ele só vai Cara Ele só vai Enfie o chifrão dele De corno Nos outros Mas beleza Essa capa aqui Eu queria falar Eu queria fazer um vídeo Pra falar das capas do jogo Mas eu achei isso aqui Muito relaxo Da Caban Porque pra quem lembra Do evento do Homem-Aranha É a mesma capa do Homem-Aranha Cara Tipo Porque fica reaproveitando O cenário Cara Cria uma capa nova Que nem Teve aquele Post Que foi Solto pela Caban Ah que post Nike Tipo um banner Assim Que o Task Mestre Assistindo as lutas Do MTC Eu acharia que Ficaria bem melhor Esse cenário Ou algo referente Ao Hotel do Modok Tipo Ele pulando Assim do nada Não dá nada a ver Cara É Sem Nex Então vamos lá Shihuk Shihuk é braba Imagina uma 6 estrelas Duplicada Se bem que 6 estrelas duplicadas Acho que até o Formiga Vai ser bom O único que não vai ser bom É o Luke Cage Mas de resto Vai ser tudo bom Então vamos lá Pegar a Ripa Nessa Safara É O Rino Ele focou na parede Cara Ele ganhou fúria É Tchau e benção Pimba Eu ia tentar um E2 Aqui Mas Melhor não Deu um não bloqueado Aqui Pimba Já era Tá com 12% Já ajuda Vai matar Eu acho Vai Tá Já era Agora tem o Guerreiro Civil E a Gwyn Perion Gwyn Perion Gwyn Perion Ah tanto faz É a Gwyn com Com toque É porque Muito nada a ver Ah é outra coisa Vou mostrar pra vocês Se eu lembrar da Tirinha que teve uma referência Que o pessoal mandou lá no grupo E eu achei da hora Que eles fazem uma referência Com o Superman aqui Eu não sei em que parte Que aparece isso Bem provavelmente É quando se chega ali Na Gwyn Perion Gwyn Eu tento falar em inglês Mas eu não consigo É a Gwyn Perion Pronto Vai falar assim Tá bom Vamos lá O Guerreiro Civil O Guerreiro Civil também Não tem dificuldade É só tomar cuidado Com o E1 dele Que o E1 dele é sacana Cara Ele pega Ele bate o escudo no chão Só que se você Esquivar E você for pra cima Você toma do mesmo jeito É muito É muito roubado É muito Coisa de De arrombado Isso aqui Mas Vamos lá Dar um cacetinho Nele Esse aqui É mamão Com açúcar Beleza Já tá quase morto Capitã Não tem Cara Olha isso Olha isso Olha o dano Disso A Capitã Também É um chutão Na cara Ela faz o Debb Com as pernas Tipo Ela faz a posição Vai pra baixo E aera É a bicha Vindo É o Neymar Feminino E vamos lá Né cara Vou ver se agora Eu consigo mostrar Que eu tenho aquela mania De ficar clicando na tela E pular tudo As cutscenes Eu não sei nem se aparece Mais as cutscenes Mas beleza Vamos lá tentar Só pra mostrar pra vocês Só pra mostrar pra vocês Que tem uma referência Eu achei uma referência Daora Não sei se vocês vão achar Mas Tá lá Ah é Essa foi muito boa Só não fica no caminho Recrutador Oh recrutador Veja isso Veja só isso Eu tenho visão Eu tenho a laser Tchon Sopra congelante Boa Daí vem a referência Viu Até aproxima ela Eu sou tipo aquele cara dos quadrinhos Você sabe quem é Quem é Congela os outros Assopra Joga laser Pelo olho Mas beleza Tá Ela tem Dobra de grande poder Ataque especial Durando a poder Sangramento E não pode sangrar ela Vamos lá de magia Então Não sei se eu vou levar ela Com uma luta Mas Qualquer coisa tem mais luta Aí Tô com 5 campeão vivo E É viajado Esses campeão Mas é da hora Acabou Eu fumo Pode gi Só pode Então vamos lá Hum Vê se É mamão com açúcar De verdade Ah isso aqui Tomei a pimbada Já Já Tá Já era Já era não Gera goiaba Gera goiaba Nhaum Passei a vara Tá Agora é só finalizar Ó o combo infinito Aí pessoal Tipo Vendo aqui 4 golpes E vai cara Só vai Nhaum Aqui vou errar É eu errei Eu errei Eu errei de trouxa Não precisava ter feito isso Mas beleza Tá É matou Isso que importa Mas o combo infinito É resumidamente aquilo Você vai pegar o oponente Quando ele estiver na parede E vai dar 4 golpes Esquiva 4 golpes Esquiva 4 golpes Esquiva E o oponente não vai te acertar Só se ter muito azar Tipo A chance de ele acertar É de 1% Nem isso Geralmente o pessoal Usa isso com Drenadores E bloqueadores De poder Como Magia Psylocke Dormamo Etc E é isso Fiz aqui uma linha Só pra mostrar pra vocês Como é a dificuldade Não colecionado Tem gente que não gosta Esse tipo de vídeo De mim lutando Mas É bom A gente bate um papo Aí Eu falo umas bobeiras E é isso aí pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Mais vídeos como esse É isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui